. Puta! Não foi. Nossa, Vi. Que vacilo sério. Ai, não acredito que eu fiz isso. Que anta! Isso é erro primário, entendeu? Você escreveu um e-mail todo profissional pra chegar na hora e não mandar o anexo. Eu sei, eu sei. Eu vou ter que... Nossa, é péssimo. Que vergonha. Acontece também, às vezes. Não, não acontece. Não acontece. Não é profissional, entendeu? Não, tudo bem. Eu vou mandar uma errata pra ele. Não, não, não. Agora deixa que eu mando. Não, eu posso mesmo. Não, agora deixa que eu mando, entendeu? Agora eu vou mandar. Bom. Ai, errata. Que vergonha. Não sei nem o que escrever. É, fala tipo... Meirelles. É... Esquecemos. Sinto muito. Sinto muito. Esquecemos o projeto. Nossa, ridículo. Obrigada pela compreensão. Agora é rezar pra pessoa levar isso numa boa, né? Ah, mas ficou bom o e-mail. Você tá se desculpando e tal. Mas tá se anexou? Puta merda! Esqueci o anexo de novo! Ah! Que meme! Típico. Olá! Muito obrigada por ter assistido. Não, olá ficou muito careta. Tá rolado. Desculpa. Horrível. Olá ficou muito desescrever. Tchau, tchau.